O Igor Gomes deve jogar hoje, Romano, eu tô projetando aí pelo que ele foi destular domingo, jogou bem, pode ter uma sequência hoje na equipe do Atlético. O que a gente já pôde apurar aí de possibilidades de escalação do Atlético? São três jogadores de linha que jogaram as duas partidas contra o América e contra o Libertar. Então, três jogos seguidos aí, jogando meio de semana e fim de semana. É o Lemos, zagueiro, o Otávio e o atacante Paulinho. Desses aí, o Lemos deve ser preservado mesmo pra volta do Fux. E aí o Fux formaria a zaga com o Jemerson. Possibilidade muito grande das voltas dos laterais da Libertadores, o Sarávia e o Dodô. Porque no fim de semana, no Mineiro, jogaram o Mariano e o Rubens. Então, a linha de quatro, zagueiros ali, né? A linha de quatro defensiva. Deve ser hoje o Sarávia na direita, o Dodô na esquerda e com o Fux e o Jemerson. O Lemos preservado. O meio de campo é mais difícil da gente cravar. Mas o Batalha não estaria pronto pra ainda atuar noventa minutos. Nesse caso, não começaria o Batalha. Ou ele vai com o Otávio, ou como é o Brasil de Pelotas, um time que vai jogar bem atrás, ele pode ter, quem sabe, um meio de campo mais ofensivo, sem esse primeiro volante. Eu não descarto essa possibilidade. Poderia colocar o Zarate por ali, o Igor Gomes. E aí, ele tem possibilidade de Pavon pela direita ou o Pedrinho. E aí, na esquerda, o Patrick, por exemplo. Eu acho que pode ser um cenário de Atlético. E lá na frente, o Hulk tá garantido. Até porque não jogou contra o Libertar recentemente. E é fominha, né? E aí, vai querer jogar, né? A gente sabe que o Hulk gosta de jogar. Agora, o Paulinho pode ser preservado. E aí, seria novidade, hein? Se não jogar o Paulinho, deve pintar o Isaac, garoto que entrou e estreou com a camisa do Galo contra o Libertar, Romano. Pois é. Nath Fiusa, bom ter você aqui, viu, Nath? Tava ouvindo atentamente o Cláudio, antes na entrevista, perguntando. Ô, Cláudio, o que você tá projetando de... Tentando saber ali. O que você diz dessa possibilidade? Como é que você vê essa possibilidade de time do Eduardo Codê pra logo mais? Bom dia, Romano. Um abraço pra você, a quem nos acompanha aqui no Rádio Esportes. O Atlético tem todo o favoritismo contra o Brasil de Pelotas, mesmo que com essas mudanças na equipe. E às vésperas da estreia do Brasileirão, e vindo também de dois jogos pesados de final de estadual. Acho que é absolutamente natural e importante até que algumas peças sejam preservadas. O que eu fico imaginando, Cláudio, é que, por exemplo, se você coloca o Sarávia, você perde um pouco de qualidade na saída de bola com o Mariano. Que hoje poderia ser uma peça importante, porque o Atlético vai ficar mais tempo com a bola, vai ter que propor, construir o jogo. Então o Mariano poderia ajudar nessa função, em especial porque o Otávio não tem conseguido desempenhar bem. Ele tem muitas valências, mas essa não é a principal característica dele. Então talvez hoje eu fosse com o Mariano, mas tem a questão do desgaste do final de semana. Essa ideia de um meio campo mais leve, com menos marcação, me agrada. Eu só tenho um pouco de receio do Atlético ficar descompactado, porque o Brasil de Pelotas também tende a jogar em qualquer espaço que encontrar para armar um contra-ataque. Então talvez ter um homem de contenção mais atrás seja importante. E lá na frente, o Paulinho eu só preservaria se ele estivesse de fato desgastado. Acho que o Paulinho ainda tem que ter mais sequência para encontrar um futebol ainda melhor, em especial contra o América, nos dois jogos esteve muito abaixo. Essa questão de o Otávio estar jogando vários jogos e o Batalha ainda não está 100%, Léo. Se eu não me engano, já em algumas situações, o Edenil fez a função de primeiro volante. Nossa, cara, você lia o meu pensamento. Eu ia falar isso aqui agora. E ele entrou bem contra o América. E contra o Libertar, quando ele mexeu no time ali, o Zaratio fez a função de primeiro volante. Quando ele tentou no final lá. Isso não é a primeira vez na vida do Zaratio. O próprio Cuca já utilizou o Zaratio assim. Se eu não me engano, até o Sampaoli, que em determinado tempo deu uma escanteada no Zaratio. Mas ele tem jogadores polivalentes ali no meio campo. E com a, sejamos justos, com a deficiência técnica que tem o Brasil de Pelotas, ele pode sim jogar com o Edenilson ali, pode pedir o Zaratio para fazer essa função de primeiro volante. E acho até que seria uma boa possibilidade. Já que o Alan está lesionado, o Otávio não fez bons jogos. O Otávio vinha muito bem. Depois o Otávio deu uma caída e hoje ele tem um substituto para o Otávio que acabou de chegar. Que é o Batalha. Se fosse eu de fora, porque eu não estou vendo os treinamentos, não sei como está fisicamente, mas eu iria com o Batalha. Jogo o primeiro tempo, se não aguentar mais, tiro, sabe? Aí põe o Edenilson ali, eu recuo o Zaratio. Mas eu tentaria começar o jogo com o que eu tiver de melhor para fazer o placar. O que a Copa do Brasil significa para o Galo? Uma busca pelo título, vale muita grana. O que um jogo contra o Brasil de Pelotas sendo em casa, sendo o primeiro jogo, significa fazer um placar muito bom para ter tranquilidade no jogo da volta e aí num calendário que está muito cheio, se precisar roda o elenco. Dá uma poupada, não precisa ir todo mundo para o Sul jogar contra o Brasil de Pelotas. Então, e estou ansioso para ver o Isaac. Acho que este é um jogo que ainda dá para colocar para jogar. Porque não vai ser contra o Vasco no Campeonato Brasileiro da Série A, provavelmente contra quase nenhum adversário da Série A. Na Libertadores, mais difícil ainda, apesar dele ter aparecido já. Mas acho que é um bom jogo para atuar e de preferência do lado do Hulk. E de preferência com o Zaratio. E de preferência com mais titulares possíveis. Para que o garoto possa se ambientar, porque na base ele mostrou bola. Até porque é muito difícil, às vezes, a gente avaliar o desempenho de um jogador que vem assim das categorias de base, entrando num time totalmente mudado. O mais interessante de ver o que ele pode oferecer, as valências, o potencial que ele realmente tem, é quando ele entra no time que está encaixado e jogando ao lado daqueles que são os melhores. Então, se for uma partida hoje para o Isaac, é uma oportunidade interessante por ter o Hulk do lado, por ter o Zaratio como titular. E acho até que eu não recuaria o Zaratio para primeiro volante. Acho que se perde muito da qualidade dele. Se tiver que recuar alguém, concordo com vocês, que deveria ser o Edenilson. Até porque vai encarar uma retranquinha básica e ter o Zaratio solto é bem melhor do que ter o Edenilson. Até porque ele puxa o contra-ataque contra o América, né? O Zaratio sabe ir muito bem também quando tem um espaço para explorar. É, eu achei que era o Tite que estava numerado, porque as valências, quando eu olhei, era nada. Ô, Claudão, na próxima participação você vai trazer o quê? É, vamos trazer aí, Romano, novidades. Música Música Música